da manhã. Vamos juntos até as 8h35. Agora já tô voltando pra Blumenau, Moisés Stucker está lá e vai trazer informações pra gente sobre um crime que aconteceu numa casa de repouso lá de Blumenau. Um idoso matou o outro. O que que aconteceu, Moisés Stucker? Olha, Márcia, a gente acabou de receber a informação dos policiais aqui de Blumenau de que um possível homicídio teria acontecido aqui na Avenida Brasil, no bairro Ponta Aguda, na manhã desta sexta-feira, nessa casa de repouso que o Luiz tá mostrando as imagens ao vivo. Polícia científica acaba de chegar no local, polícia militar já está aqui, até porque o principal suspeito está preso ali dentro do camburão da viatura da polícia militar, Márcia. E as informações preliminares que a gente tem até agora apurados aí, informações da própria polícia militar apontam que uma discussão aí entre dois internos, né? E na verdade, um homem teve um momento de surto, né? Um possível surto aí psicótico, né? De acordo com informações da polícia militar. E aí teria agredido um outro idoso com extintor, Márcia, de incêndio. Bom, o SAMU chegou até o local aqui, mas infelizmente, quando os socorristas chegaram aqui na casa de repouso, esse idoso não resistiu o ferimento e veio a óbito. A gente aguarda agora a chegada do Instituto Geral de Perícias, né? Pra fazer toda a perícia do local. O suspeito vai ser encaminhado pra central de polícia aqui da cidade de Blumenau. E é claro, Márcia, a gente segue acompanhando o desenrolar de toda essa história, né? Essa triste história, na manhã dessa sexta-feira aqui em Blumenau, um homicídio que aconteceu numa casa de repouso aqui no bairro Ponta Aguda e durante toda a programação da NDTV Record TV e também no nosso portal ndmais.com.br. As informações no decorrer do dia, Márcia.